12h22, você já tá com o seu agora impresso na mão, eu tô com o meu aqui, mas não adianta nada, porque o meu não tem número, o seu tem. 22º sorteio, o Márcio Alagma tá na hora. Tá na hora, Maral, valendo 500 reais. O ganhador de ontem também não chegou desde sexta-feira, que esse negócio tá acumulado. Desde sexta-feira já tirei o primeiro número logo, o negócio aqui é rápido. Número 1, número 1, número 1, vamos lá, vou tirar o outro, vou tirar, hein? 5! Deu a louca da Márcio Alagma. Errei o buraco! 5, você que tá aí do outro lado. O outro é que é o meu normal. Gente, vamos lá, cruza os dedos, cruza os braços, cruza as pernas, cruza tudo aí, hein? 4, número 4, número 4, 22º sorteio, valendo 500ão. É 500 fila, papai, 500 reais. Lá vai mais um número, 9. Acho que a tarja tá encobrindo um pouquinho ali os números, né? É, tira essa tarja daí. Melhor dar um pouquinho mais de teto. Tira essa tarja. Vamos lá, você que tem o último número. Último número. Vou tirar, vou tirar. Vou esperar dar 24 pra tirar o último número. 12, 24, agora. 9 de novo! 9 de novo, já no segundo sorteio, 1, 5, 4, 9, 9, valendo 500 reais. 1, 5, 4, 9, 9, Marcelo Asmar, acaba de sortear, tá valendo 500 reais. Ah, mas eu vou ficar muito feliz se amanhã, na sexta-feira, a gente desembolsar esses 500ões aí pro grande ganhador passar um fim de semana diferente. Porque 500 reais, Marcelo Asmar, dá pra comprar o tambaqui, pra quem gosta de carne, aquela picanha, aquela bisteca, aquela maminha. Dá pra fazer aquele abacaxi também assado. O abacaxi assado também é bom. 1, 5, 4, 9, 9. 1, 5, 4, 9, 9 é o número. O vigésimo segundo sorteio, quando trouxer o jornal, tem que trazer aqui o 22. O vigésimo segundo sorteio... Tem que trazer o jornal. 1, 5, 4, 9, 9. Ah, sim, vai, agora de novo vai. De novo, atenção, atenção. Vamos fazer de novo, Rúd. Mas dessa vez tem quadro número, tá? Tem quadro número dessa vez. Doze e vinte e cinco, vigésimo segundo sorteio... 1, 4, 5, 1, 5, 4, 9, 9. Outras informações você acompanha no jornal em tempo às seis e quinze. Uma ótima tarde pra você. Vigésimo segundo sorteio, 1, 5, 4, 9, 9. Até amanhã.